Glamurosa, com os espessos no ombrinho No celi pra frente, desce bem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Sai, o tapinha não sai, o tapinha não dói, o tapinha não dói Só o tapinha Sai, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Só o tapinha Glamurosa, com os espessos no ombrinho No celi pra frente, desce bem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Psicóloga de formação, Marta começou a aparecer para o grande público Num quadro de 5 minutos nos anos 80, no programa TV Mulher da Globo Onde às 11h15 da matina, abordava temas como Orgasmo feminino, masturbação, sexo na terceira idade e homossexualidade Seu quadro fez tanto sucesso e recebia tantas cartas Nessa época não tinha e-mail Que a Globo, em plena ditadura militar, aumentou seu tempo para 10 minutos diários Lógico, os pseudo-moralistas de plantão começaram a persegui-la Adjetivando a psicóloga casada com descendente da ilustre família Matarazzo Com toda sorte de maldades Prostituta Devassa Sem vergonha Determinada, Marta não só passou por tudo Como aproveitou a polêmica para se lançar na política Seguindo os passos do marido Foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores E foi eleita deputada federal Como uma das maiores votações que esse país já viu Com votos vindos principalmente Das mulheres De quem sempre defendeu os direitos E dos gays De quem comprou brigas históricas Em plenos anos 80, final do período militar Marta foi o sopro de ar fresco Que a Câmara precisava para renascer A mesma Câmara que teve destacados parlamentares Caçados pela ditadura De cara Apresentou um projeto polêmico Que permitia a união jurídica Entre pessoas do mesmo sexo Numa época em que pouco se falava do tema O projeto provocou toda uma onda fascista Contrária Tamanha Que até hoje permanece em alguma gaveta da Câmara À espera de aprovação Depois dessa experiência legislativa Marta voltou a ocupar espaços da televisão Com programas vanguardistas Polêmicos E acima de tudo Inteligentes Televisão que faz pensar Entre outros temas importantes É tudo que se espera De um país e de um povo Que querem tomar para si A condução de seus próprios destinos Aproveitando o naufrágio do malufismo Pós-Pita Marta foi eleita prefeita Da maior cidade do país Também com votação recorde Aproveitou os primeiros dias Na prefeitura Para finalmente Encerrar um casamento Que tinha acabado fazia tempo E passou a circular em público Com um novo amor Depois transformado Em segundo marido As mal amadas E os hipócritas de plantão Não perdoaram E quem saia pelas ruas da cidade Ouvia até os seus eleitores A chamarem de vagabunda Só por ter tido A coragem E honestidade De acabar um casamento Com um dos políticos mais queridos Desse país Marta só que ser feliz E verdadeira Nada mais O mesmo público Que quase Apedrejou em praça pública Foi o mesmo Que foi beneficiado Por dois dos mais importantes Projetos de um político Em todos os tempos Os CELS Centro de Educação Unificados Que nem apareciam Nas suas promessas De campanha Foram responsáveis Por levar Arte Cultura Educação E esporte A áreas da periferia Não só para quem eles estudavam Mas para toda A população Do entorno Já o bilhete único Que permite ao passageiro Usar até quatro conduções Em duas horas Pagando o valor De uma só passagem Permitiu que os brasileiros De São Paulo Finalmente Pudessem desfrutar Plenamente Do direito Constitucional De ir E vir Se não fosse por dois túneis Mal construídos Na região da Avenida Faria Lima E de um certo descontrole Dos meses finais De governo Seu mandato como prefeita Teria sido Irretocado Mesmo assim Pagou o preço Por ter sido honesta Consigo mesmo E de ter ouvido O chamado da paixão Após os 50 anos Não foi reeleita Nessa eleição É candidata ao Senado É apontada Pelas pesquisas Como já eleita E pode vir a ser Uma excelente líder Do governo De Dona Dilma Do Congresso Só que na ânsia De voltar ao mundo Político Pelo voto Tomou uma decisão Temerária E difícil De engolir Aceitou Para compor Sua chapa Nada menos Que Netinho De Paula Pagodeiro Empresário Apresentador De TV E uma das Personalidades Mais obtusas Dos últimos tempos Em 2005 Netinho Espancou Sua então esposa Até sangrar Fez o mesmo Com políticos E desafetos É um homem Inletrado Tacânio Preconceituoso Despreparado E violento Exatamente O contrário Que Marta Pregou Durante toda Sua vida Na ânsia De ser eleita De ser querida Novamente Pelos eleitores E ao aceitar Fazer acordo Com essa figura Marta Sufici Iguala-se Em tamanho A ele É triste Muito triste Ver que assim A defensora Das mulheres E das minorias Joga sua biografia Na lata do lixo Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é o meu focho O meu focho Confie em mim Confie em mim Confie em mim Brasil